SEGA Asahi Um Do you? Come. Do you? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Se inscreva no canal. Próximo dia. O que é isso? Aplausos Ei! Ah! Ei! 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 Então, vamos lá. Tchau, tchau. Então, vamos lá, vamos lá. Aplausos A primeira vez que eu cortei na bomba, eu posso perdurar. Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos Então, vamos lá. E aí . . . . . . . . . E aí E aí E aí E aí E aí Agora... ...e isso... ...e isso... ...e isso... Já está, já está! Já está! Aplausos Tchau, tchau. 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 Tchau.